Desde que chegou ao Brasil, o projeto Aula Digital vem produzindo experiências inspiradoras, formando educadores e desenvolvendo estudantes através de práticas inovadoras de aprendizagem. Agora estamos em Viamão, no Rio Grande do Sul, onde acontece a cerimônia de lançamento do projeto Aula Digital, que vai beneficiar 560 educadores, mais de 15 mil estudantes e 56 escolas da rede municipal de ensino. Hoje está acontecendo aqui em Viamão o lançamento do projeto ProFuturo Aula Digital, que é uma iniciativa global da Fundação Telefônica, que agora adiciona o município de Viamão ao seu rol de territórios no Brasil. Depois de Manaus e Sergipe, este é o terceiro território de atuação do projeto Aula Digital. Aqui em Viamão, o projeto será levado a todas as escolas de ensino fundamental da rede municipal, fortalecendo o protagonismo de educadores e estudantes. Estar no terceiro território representa para nós uma continuidade, um reforço de uma ideia que está dando certo e que está trazendo efetivamente inovação educativa para as escolas e para as secretarias de educação que estão em parcerias conosco. A escolha de Viamão se deu porque nós já temos um histórico de projetos da Fundação Telefônica Viva com Viamão e agora com o projeto Aula Digital a gente amplia essa parceria para toda a rede do município. A gente busca projetos que façam a diferença na vida das pessoas. Então, no momento que ele entra dentro da Aula Digital, ele vai fazer parte de um outro mundo. Vai ver possibilidades, sonhos e conquistas e transformar a realidade local. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que participar da Aula Digital é muito legal para a gente poder trazer mais recursos para que os professores possam implementar a sua atividade. E acho que o momento que tu traz o material rico, oportuniza para todos os alunos, acho que o ganho real é para toda a comunidade escolar. O projeto Aula Digital se expande ainda mais no Brasil, apostando na formação de educadores para preparar uma nova geração de jovens estudantes protagonistas de suas próprias histórias. Acompanhe as notícias do projeto no site e nas redes sociais da Fundação Telefônica Viva. Acompanhe as notícias do projeto no site e nas redes sociais da Fundação Telefônica Viva. Acompanhe as notícias do projeto no site e nas redes sociais da Fundação Telefônica Viva. Obrigado.